Eu comecei o caminho de Santiago sozinho. Por que sozinho? Porque eu acredito que sozinho eu tenho mais flexibilidade, eu tenho mais liberdade. Mas, como muitas pessoas me diziam antes de fazer o caminho, é comum fazer o caminho, iniciar solo, iniciar solo e terminar acompanhado. No meu caso não foi diferente. Eu conheci uma pessoa muito especial que se chama Carmen. Ela é italiana, tem a idade da minha mãe, 50 anos, ou seja, uma grande diferença. Um detalhe, ela só fala italiano, eu só falo português, falo espanhol. E como que a gente se compreendia para fortalecer uma amizade tão bonita com a linguagem do amor. Porque a comunicação não é só as palavras, é algo muito mais profundo. E no caminho eu também aprendi bastante disso. Por você se comunicar, você se comunica com olhares, você se comunica com sentimento. E assim é possível conhecer pessoas incríveis durante a vida. Por que fazer o caminho? É uma boa pergunta, um bom questionamento. Cada pessoa tem o seu motivo pessoal, o que provoca essa vontade de fazer o caminho. No meu caso, foi para me conhecer, para fazer uma viagem dentro de mim mesmo. E desconectando da rotina e conhecendo lugares novos, cada lugares novos que eu conheci, cada fase da etapa até chegar até aqui, que no total foi 870 quilômetros, é uma descoberta muito grande. Não só os lugares, mas também as pessoas. Cada pessoa que se conhece no caminho, te ajuda a te conhecer e se autoconhecer. Eu acho que é muito importante para que a gente possa ser uma pessoa melhor e estar sempre evoluindo. Não sou uma pessoa religiosa, porém, ao chegar aqui, me descobri uma pessoa com muita fé. Não uma fé religiosa, porque eu acredito que a religião seja constituída pelos homens, mas a fé é algo sobrenatural. Me sinto com muita fé, muito energizado ao chegar aqui em Santiago. E ao chegar aqui, a mensagem que fica é que o caminho de Santiago é uma metáfora da vida, que te dá sinais até chegar ao seu destino final. No caso do caminho de Santiago, esses sinais são expressos através da concha de Vieira, através das flechas amarelas. Mas na nossa vida nós temos também muitos sinais e se a gente quer alcançar o nosso objetivo, basta segui-lo. Santiago não é o destino final, é um recomeço, um despertar.